E com o Jango Jango E com o Jango Jango E com o Jango Jango E tenda, tenda, bomba, gira, tenda, ió E tenda, tenda, bomba, gira, tenda, ió E tenda, tenda, bomba, gira, 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 tenda, É Ibarabu e Mojubara É Bacoché É Ibarabu e Mojubara É Madé Corre Corre Ibarabu Ela é Barre Xulona É Ibarabu e Mojubara É Bacoché É Ibarabu e Mojubara Ó Modé Corre Ibarabu e Mojubara Ela é Barre Xulona É Ibarabu e Mojubara É Ibarabu e Mojubara É Madé Corre Corre Ibarabu e Mojubara Ela é Barre Xulona É Ibarabu e Mojubara 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 É de para o bebê, tiririlonã 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 Câmara Câmara A todo amor como Cezara, Cezara, Camuguele 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 E o Luandele, o Si, o Si, ta langue, o Luandele, 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 o Si, ta langue Música 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 O Cunha Olorim O Cunha Olorim O Cunha Olorim O Cunha Olorim Ocum Apecoia Ocum Apecoia Ijo Ijo Alauaile Ocum Apecoia Ae de vete uara uanile Ocum Apecoia Ae de vete uara uanile Ocum Apecoia Ae de vete uara uanile Ocum Apecoia É Ocum Ode É ma face a tocum oia Ocum Ode Ele é ma face a tocum oia Ocum Ode É ma face a tocum oia Ocum Ode Ele é ma face a tocum oia Ocum Ode É ma face a tocum oia Ocum Ode Ele é ma face a tocum oia Ocum Ode É ma face a tocum oia O poder, ele é mapaxi, matou com óiá O poder, ele é mapaxi, matou com óiá O poder É mungangue, ganga, motumbaô Tau a mim, aí, tau a mim Eu aí na candira, mungangue, wangaô, tumbaô Tau a mim, aí, tau a mim Eu aí na candira, mungangue, wangaô, tumbaô Tau a mim, aí, tau a mim Eu aí na candira, mungangue, wangaô, tumbaô Tau a mim, aí, tau a mim Eu aí na candira, mungangue, wangaô, tumbaô Tau a mim, aí, tau a mim É muta lembe, lembe Aê Tawamin, aê Tawamin, aê Tawamin E o aê Tawamin, aê Tawamin 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 Aê Tawamin Aê Tawamin, aê Tawamin Aê Tawamin, aê Tawamin 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 Aê Tawamin